Cara, eu comecei no kart, como a maioria dos pilotos, o Bruno sabe bem, então eu fiz uns 5 anos de kart, eu era bem novo, aí com 16 anos, eu entrei pro automobilismo, pros carros na Fórmula Chevrolet, fiz uma temporada no Brasil, ano seguinte algumas corridas na Fórmula 3, aqui o campeonato brasileiro e sul-americano, e depois fui pra Europa, Fórmula 3000, em seguida Fórmula 1, aí fiz umas duas temporadas de Fórmula 1, fui pra Fórmula Indy, voltei pra Fórmula 1 depois, fazer a terceira temporada em 2001, e depois novamente pra Indy mais uma ou duas vezes. Pô, que legal, cara, a gente recebeu alguns pilotos renomados aqui, caras que tem um currículo invejável, a gente vê que o sonho de todo mundo, cara, eu fui na trave na Fórmula 1, putz, eu não sei o que na Fórmula 1, o que você acha que foi o principal fator de se chegar aí no topo dos melhores pilotos do mundo? Cara, assim, eu sou muito, assim, grato, é, obviamente, minha família que me apoiou no kart, desde sempre, mas eu acho que eu entrei na Fórmula 1, eu tive muita sorte na minha carreira, não tinha os patrocínios necessários, é, nem quando eu fui pra Europa, então eu ganhei um teste Fórmula 3000, eu andei mais rápido que o piloto oficial, o dono da equipe foi lá e ele me arrumou um patrocínio pra correr, então eu corri, eu não tinha 30% do orçamento, é, depois disso eu venci uma corrida na Fórmula 3000, que era preliminar da Fórmula 1, também, naquela época o piloto tinha que pagar pra fazer o primeiro teste Fórmula 1, e depois arrumar uma montanha de dinheiro pra, pra poder correr, né, então quando eu ganhei essa corrida, era preliminar da Fórmula 1, veio o Giancarlo Minardi no meu box e falou, não, eu quero te dar um teste, me deu um teste, de novo, eu andei mais rápido que o piloto oficial na época era o Fisichella, porra, então eu andei mais rápido que ele no teste, eles me deram contrato 5 anos, então eu entrei na Fórmula 1 já numa situação que é, é completamente diferente do cenário do, do mundo, pra todo mundo, né, você normalmente tem que levar muito dinheiro, e eu não, eu tive uma carreira que foi, foi muito rápido, eu devo ter 20 corridas, mais ou menos, no currículo, é, do kart a Fórmula 1, caramba, caramba, nem isso é impressionante, caraca, entendeu, porque eu fiz acho que 8 corridas de Fórmula 1 a Chevrolet, fiz mais uma meia dúzia de Fórmula 3, aí a 3000 fiz 5 no ano, mais 7 no outro, tava na Fórmula 1, então eu tive muita sorte nessas, de aproveitar essas oportunidades que apareceram, e deu certo e entrei lá, né, só que, tudo que teve de bom pra eu conseguir entrar na Fórmula 1, que talvez sem isso nunca tivesse entrado, foi o que atrapalhou minha carreira pra evoluir, que foi um contrato longo com uma equipe pequena, que não tinha... Isso acabou impedindo você de ir pra uma equipe que eu tivesse que... Impediu, é, porque é lógico, apareceu já, a segunda corrida que eu fiz, é, pela Minardi, apareceu uma, uma opção, a gente fez um, um pré-acordo com o Ferrari, que era correr um ano de Sauber, e no ano seguinte entrava o Ferrari... Que animal! E acabou não acontecendo, por causa de, de contrato e briga deles, com multa de contrato, por troca de motor com o Ferrari, acabou não acontecendo, hein, então eles me travaram muito, né, fiquei anos sem, sem correr, de nada, porque a Minardi precisava um piloto com dinheiro, então acabou não me colocando, e eu tinha que ir pra uma corrida, recebendo como piloto, e não corria. Cara, então você tava um passo, não, o cara chegar na Fórmula 1, que é uma coisa assim, a gente sabe o quão difícil é, e tava um passo de estar na equipe mais emblemática da Fórmula 1, que é a Ferrari. Cara, é, é muito difícil, assim, aconteceu tudo muito rápido, e eu acho que foram duas coisas que atrapalharam minha carreira, uma, né, reclamo, a Minardi, que ele, ele acreditou em mim, quando eu tava na Fórmula 3000, e, e me contratou, coisa que a Minardi, a Minardi não tinha dinheiro nem pra fazer o carro, é, direito, é, e, pô, pega e paga pra um piloto, e na época eu tinha 17 anos, a primeira vez que eu fiz o, o meu primeiro teste de Fórmula 1. Então, foi, foi um absurdo o que ele fez, e na época não tinha pilotos novos como hoje, eu tinha o Ralf Schumacher lá, que era 24, 25 anos, que já era novo demais. Era outro, e você entrava com uma outra idade na Fórmula 1, né, você saia mais velho do kart, você chegava mais velho na Fórmula 1. Então, é, hoje é muito diferente, hoje acho que é muito mais fácil com essas escolinhas, tudo, o cara, desde o kart, se o cara, é um cara bom, o cara tem talento, ele, ele tem chance de chegar. Então, ele me deu essa oportunidade, e, cara, mas ao mesmo tempo eu fiquei travado por isso. E depois, quem realmente enterrou minha carreira na Fórmula 1 foi o Briatore, que a gente, ele comprou a Minardi, no segundo ano que eu tava na Minardi, e me ofereceu um contrato que era ridículo, de 10 anos, só que não dizia onde eu ia correr, não garantia que era 10 anos de Fórmula 1, não dizia quanto eu ganhava, era tudo pra ele. E aí eu falei, não, assim eu não assino, ele falou, bom, se você não assinar eu vou assinar o Weber, o Trulli, Fisichella, Alonso, eram 4, 5 caras. E eu lembro que isso ele me falou com o contrato na mão, no apartamento dele, na sala, e tava o Trulli e Fisichella, assim, esperando pra assinar. Ele falou, ó, a prioridade é você, se você não assinar, os outros vão assinar. Então, assine, eu não vou assinar. Na época ele não era o cara da Benetton, ele era o cara que tinha comprado a Minardi, esse cara tá louco. Eu acabei de, tinha uma consulta a Ferrari querendo me contratar, tava, era o cara novo. Sim. Falei, jeito nenhum. E acabou que ele cresceu muito dentro da Fórmula 1 e me derrubou. Ele simplesmente, quando eu falei que não ia assinar, ele me tirou do carro, era o piloto oficial, pôs o outro cara pra correr e acabou. Na época o Trulli, o Trulli, puta, era lento. Quando a gente corria, ele era piloto de testes. Ele era lento pra cacete. Acabou ele que foi pro carro e ele me obrigava nas corridas, pagava o contrato e eu não podia correr em outro lugar. E acho que tem muito, deve ter muito disso, um pouco de briga de ego na Fórmula 1. Que você tem ali alguns players que comandam ali o circo, né? Como, acho que, não sei se hoje em dia ainda é o Briatore, mas foi muito tempo e naquela época ele tava começando. E tipo, se você joga na regra do cara, beleza. E se você não joga e ele tem oportunidade de te enterrar, como você falou, ele faz, né? Graças a Deus não é mais ele, porque ele é o cara mais mau caráter que eu já conheço. Eu falo, não tem problema de falar, o que vocês quiserem perguntar e falar, comigo não tem essa. A gente gosta de ser convidado assim, e os galera que assiste a gente também. É pra falar mesmo, então não tem. Fórmula 1 todo mundo acha, é um sonho. Como eu sempre achei, cara, eu era completamente doente desde pequeno. Parei de estudar, não acabei nem o primeiro grau, falei, eu era... Eu falei, eu vou correr de Fórmula 1, meu pai falou, para, você tá maluco em Fórmula 1, ninguém chega na Fórmula 1. Então, ele falou, é, quando eu parei os estudos mesmo, para seguir carreira, ele falou, é bom que você seja um bom piloto para você fazer dinheiro com isso. Senão você não vai servir nem para mecânico de kart. Entendeu? Então, a Fórmula 1, cara, era um negócio que era um sonho. E por outro lado, vira uma frustração. Então, você pensa, quando eu penso em Fórmula 1, os caras falam, dá saudades. Eu não gosto nem de ir no autódromo, ver, porque dá saudade de guiar o carro, mas de estar na Fórmula 1, zero. É o ambiente mais nojento que existe, é um sacaneando o outro, ninguém, não é nada o que a gente vê na TV. É muita sacanagem. Tudo que envolve muito dinheiro, né? Então, os caras não estão nem aí para nada. Então, os caras não estão nem aí para nada.